Olá amigos e amigas de Jequitonha, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais. Estou passando aqui para pedir seu apoio e seu voto para o vereador Miguel Eletricista 77890. Quero reafirmar meu compromisso de muito trabalho e resultados para cada um de vocês. Destinei mais de R$ 9 milhões nesse primeiro mandato do doutor Nilo. Com Miguel na Câmara Municipal, doutor Nilo, Zé Rolinha e a história que eu já tenho com vocês aí, desde que fui presidente da Amaté, secretário do Trabalho de Minas, secretário de Agricultura e como deputado federal, nós vamos fazer com que Jequitonha continue desenvolvendo. Portanto, preciso do seu voto. 6 de outubro, vereador Miguel Eletricista 77890. Vote prefeito doutor Nilo, vice Zé Rolinha, número 12 e vamos juntos.